Na manhã desta terça-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, recebeu o vice-presidente do Parlamento Estadual de Roraima, Marcelo Cabral. O deputado visitante conheceu a estrutura catarinense e, entre os assuntos abordados, estão as experiências de gestão financeira. Para ele, o que se aplica aqui e que já resultou em economia para a Assembleia Catarinense pode ser um modelo a ser aplicado no estado do norte do Brasil. Existem diferenças entre Santa Catarina e Roraima, mas é bem possível que traga resultados positivos lá também. Eu acho que o consórcio, a união de parlamentos, só muda de estado para estado. Mas os problemas e as soluções são as mesmas, tem que ter. Essa união, essa confederação de presidentes trocando ideias e informações só fortalece o parlamento e cada estado do país. Assim como Roraima veio a Santa Catarina em busca de novas experiências, o estado catarinense, por meio da Assembleia Legislativa, também já foi lá fora buscar alternativas de economia e gestão financeira. Um exemplo é que Santa Catarina, a partir do segundo semestre, não vai mais utilizar papel na gestão da Assembleia Legislativa. A intenção é otimizar e também contribuir com o meio ambiente. E uma das ideias de gestão financeira veio do Rio Grande do Norte. Música Música